Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o João falando no canal João se trabalha online. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cookies, sobre duração do cookies, certo? Se você é iniciante aí na Hotmart, na Monetize, como afiliado, se você é iniciante no marketing afiliado, então a gente vai falar sobre tempo de duração do cookies, como funciona os cookies com relação às afiliações, aos produtos que você se afilia aqui na Monetize, na Hotmart, nos programas de afiliado. Então já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações, que logo logo estarei fazendo outros vídeos aqui para o canal e você só vai ver esses vídeos e ativar as notificações. Então pessoal, o cookie, os cookies basicamente é o seguinte, é o tempo que dura a sua indicação como afiliado, certo? Os cookies eles têm umas regrasinhas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo e as regras são basicamente as seguintes, os cookies eles variam de 60, de 30, 60, 90 dias ou cookies infinitos, certo pessoal? Eu vou explicar para vocês aqui na prática, por isso que eu estou aqui na Monetize, também estou com a aba aqui da Hotmart para mostrar para vocês como funciona na prática. Eu vou clicar nesse produto aqui, certo? Vou clicar nele aqui e aqui ele fala o seguinte, que é que o tempo do cookies, o tempo do cookies é terno, certo? É terno. Então, isso significa, pessoal, que ele não tem validade, certo? Se a pessoa clicar no seu link de afiliado hoje e a pessoa daqui a um ano, dois anos, três anos, sei lá, eterno já diz, né? Não tem validade, não tem um período, não tem um período para acabar. Então, no dia, qualquer dia que a pessoa resolver comprar o produto, certo? Você vai ganhar comissão, certo? Desde que essa pessoa tenha clicado no seu link de afiliado, certo? Então, qualquer dia que a pessoa resolver comprar o produto, você vai ganhar comissão, certo? No caso desse aqui, que é um cookie eterno, certo? No caso da monetize, se chama cookie eterno, eu acho que na Hotmart é cookie infinito, uma coisa assim, só muda o nome, mas o significado é o mesmo. Deixa eu clicar em outro produto aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, eu quero um exemplo aqui de outro tipo de cookie. Olha, nesse caso aqui, ó, tempos de cookie de 60 dias, tempo que vai durar a indicação de venda originada de um afiliado, aqui já especifica bem direitinho. Então, é o tempo que vai indicar. Então, se a pessoa clicar no seu link de afiliado hoje e daqui a 60 dias ela resolver comprar o produto, certo? Você vai ganhar a comissão, você vai ganhar a comissão se daqui a 60 dias ela resolver comprar o produto depois que ela clicou no seu link. E tem um detalhe, pessoal, certo? Se a pessoa clicar mais de uma vez no link, por exemplo, se a pessoa clicou agora, passou 60 dias e ela não comprou e ela clicar novamente, aí vai zerar, vai começar a contar os 60 dias novamente, certo, pessoal? É assim que funciona a questão dos cookies aqui. Eu vou agora aqui na Hotmart e vou mostrar para vocês aqui um exemplo também, certo? Aqui fala o seguinte, ó, produto comissionado pelo último clique, cookies com duração de 60 dias. certeza que também vai durar 60 dias, certo? Se daqui a 60 dias a pessoa, a pessoa clicou hoje, daqui a 60 dias resolver comprar o produto, então você vai ganhar a comissão a si mesmo, certo? Esse outro produto aqui, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Aqui fala que é o cookies com duração infinita. É a mesma coisa da duração eterna da monetize, só muda o nome, né? Isso quer dizer que se a pessoa comprar agora, não vai ter validade, entendeu? No dia que a pessoa resolver, se a pessoa clicou no seu link de afiliado hoje e no dia que ela resolver comprar, você vai ganhar a comissão a si mesmo, pessoal, certo? Eu abri aqui uma aba aqui, ó, explicando o que é cookies, né? Aqui fala o seguinte, os cookies são arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta está visitando na rede. Esses cookies, pessoal, eles vão ficar armazenados no computador da pessoa, certo? Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, as pessoas limpam os cookies. Então, se ela limpar os cookies do seu computador durante esse período que o cookie dura, então você vai perder, você vai, a não ser que ela clique novamente no seu link, aí vai zerar, vai contar de novo os 60 dias, os 30 dias, certo? E você vai ganhar a comissão a si mesmo. Só que os cookies, isso vai depender do cara, do seu cliente aí, da pessoa que clicou no seu link, se ele vai limpar do seu navegador ou não. Eu acho que isso não é uma coisa para você se preocupar muito, não, porque, na verdade, os cookies, eles, 60 dias, eu acho que já é um período interessante, 60, 90 dias, porque eu acho que se a pessoa não comprar um produto com 60 dias, com 90 dias, então eu acho que ele vai comprar mais, não. Então, você não precisa se preocupar tanto com essa história de cookies, não, pessoal. Tem gente que diz assim, ah, você tem que promover só produtos com cookies infinitos, certo? Isso ficou muito a critério de cada um, mas eu acho que se a pessoa não comprar daqui a 60 dias ou 90 dias, eu acho que ela não quer comprar mais, não. Essa é a minha opinião, certo? Mas se você deseja promover produtos com cookies infinitos, também fica a seu critério aí. Tá certo, pessoal? Então, os cookies é isso, certo? É basicamente o tempo que vai durar a sua indicação, depois que a pessoa clica no seu link de afiliado. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo foi esse, certo? Para falar um pouquinho aqui, para esclarecer para vocês o que é cookies. Esse vídeo é muito direcionado aí para iniciantes, né? As pessoas que já estão no mercado aí, eu acho que as pessoas já sabem mais ou menos como é que funciona, mas para quem está iniciando, é bom saber como é que funciona na hora de escolher um produto, o que é cookies e seu tempo de duração. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Valeu mesmo. Inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, ative as notificações. Logo logo estarei colocando outros vídeos aqui no canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.